Graça e paz, o Salmo 124 no versículo 8 traz a seguinte palavra O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra Essa palavra é muito interessante, este binômio céu e terra no falar do povo do Antigo Testamento evoca a realidade do mundo como um todo não apenas do planeta, mas do universo, pois o mundo ou o universo, a realidade são coisas que estão conjugadas no imaginário do homem do Antigo Oriente Ora, o que o salmista está dizendo é que o Deus em quem cremos em quem depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé é o Deus que criou tudo o que existe, ou seja, que é Senhor sobre toda a realidade que a tem debaixo do seu poder, sustentada pela sua boa mão Por isso, não há impossíveis para Ele e por isso, aqueles que lhe pertencem não têm o que temer Criamos, sigamos com fé e que Deus nos abençoe Criamos, sigamos com fé e que Deus nos abençoe